Olá, boa tarde. Estamos ao vivo no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, com informações do Parlamento catarinense. Hoje, terça-feira, dia 26 de outubro, nós já tivemos pela manhã duas reuniões de comissões. Uma da Comissão de Constituição e Justiça, já prevista para acontecer nas manhãs de terça-feira e uma outra reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho e Serviço Público. Essa reunião conjunta foi para discutir, em especial, uma situação dos servidores, né, Marcelo? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Boa tarde a quem nos acompanha. Realmente, é aquele projeto chamado Projeto de Lei Complementar 16 barra 2021, projeto de autoria do Executivo, que trata do incentivo que o governo quer fazer para que os servidores que têm a opção de receber acima do teto da Previdência, quando se aposentar, que migrem, hoje estão apenas no Iprev, passem para a Previdência Complementar, recebendo uma parte do salário pelo Iprev e outra parte pelo SCPrev. Esse projeto foi apresentado, parecer, o deputado Valdir Cobalchini, em que ele acata uma emenda substitutiva global do Poder Executivo, que alterou alguns pontos do texto, mas, segundo o deputado Valdir Cobalchini, não alterou a essência, o objetivo do projeto, que é incentivar essa migração da Previdência Comum para a Previdência Complementar. Esse projeto, esse relatório que o deputado Valdir Cobalchini apresentou, agora será analisado pelos deputados que integram essa comissão mista e, depois, esse relatório será votado, a previsão é que seja votado amanhã pela manhã. Eu saliento a informação de que esse projeto é para os servidores do Estado de Santa Catarina. Então, os servidores públicos que atuam aí nas secretarias, autarquias de Santa Catarina, né, Marcelo? Do Estado. Isso. A expectativa do governo é que até entre 10 e 11 mil servidores de todos os poderes, Ministério Público, possam ser atendidos por esse projeto. Lembrando que essa migração, ela não é obrigatória. Se o projeto for aprovado, caberá ao servidor decidir se quer migrar ou não para a Previdência Complementar. O governo alega que a migração para a Previdência Complementar vai reduzir os gastos da Previdência do Estado com Previdência, porque hoje o Estado paga 28%, além dos 14% que o servidor paga, o Estado dá uma contribuição, uma contrapartida de 28%. E, no caso da Previdência Complementar, esses valores vão cair consideravelmente. Marcelo, além dessa discussão, nessa reunião conjunta das três comissões, nós tivemos aprovação de projetos, análise, apreciação de projetos de lei na Comissão de Constituição e Justiça. Vários projetos foram deliberados na reunião de hoje, né, Marcelo? Tivemos aprovado um projeto da deputada Ana Campagnolo, que trata da proibição de uso de verba pública, verba do Estado, no âmbito de Santa Catarina, para eventos ou serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes. Esse projeto foi aprovado na forma de uma emenda substitutiva global da relatora deputada Paulinha, projeto aprovado, ele agora segue para análise de mais comissões, a próxima comissão a analisar esse projeto é a de finanças. Marcelo, a gente teve um outro projeto também, que acredito ter sido aprovado, que vê a questão de a pessoa que doa leite materno também ter abatimento, ter favorecimento na prestação de concurso público, assim como acontece com a pessoa que é doadora de sangue, né? Isso, a legislação atualmente, Suelen, permite que as pessoas que doam sangue ou doam medula óssea tenham isenção em Santa Catarina na taxa de inscrição de concursos públicos. O deputado Adrianinho, que está aqui na Assembleia ocupando o espaço do deputado Padre Pedro, apresentou um projeto no qual ele amplia esse benefício também para as mulheres que são doadoras de leite materno. Nós temos vários bancos de leite materno espalhados pelo Estado, projeto, uma atuação muito importante dessas mulheres e, por isso, o deputado Adrianinho quer que esse benefício da isenção em concurso seja estendido para essas mulheres que também são doadoras. Marcelo, outra discussão foi relacionada à questão do Código de Defesa dos Animais, Código Estadual de Proteção aos Animais. Foi relatado pelo deputado Moacir Sopel, só um projeto do deputado Márcio Machado, do PL, né? Esse projeto, Suelen, é aquele que foi rejeitado em plenário. O que o deputado Márcio Machado propunha, há alguns meses esse projeto foi rejeitado, a proibição das corridas de cães em Santa Catarina. Os deputados, na ocasião, entenderam, por maioria, que não deveria aprovar esse projeto, por entender que isso poderia coibir a atuação de alguns clubes de cães, né? Alguns que fazem treinamento de cães. Eu esqueci o nome agora, tem um nome específico. Tem, tem, tem os cães de corrida, né? Exatamente. São os galgos, né? Que geralmente participam porque é uma passa, né? A realidade é mais para adestramento. Tem um nome específico agora, me fugiu da memória. Mas, enfim, o deputado Márcio Machado, como houve uma repercussão em torno desse projeto, a rejeição desse projeto, o deputado Márcio Machado conseguiu assinaturas suficientes para reapresentá-lo. E foi o que ele fez. E o projeto agora voltou a tramitar, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, não passou por maioria de votos, teve alguns deputados que foram contrários na Comissão de Constituição e Justiça e agora o projeto segue para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Depois de ir para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, dependendo do que aconteça na comissão, esse projeto pode ou não ser apreciado novamente em plenário pelos deputados no plenário da Assembleia Legislativa. Além de projetos de lei, nós tivemos algumas mensagens de veto que foram apreciadas, né, Marcelo? Isso, nós tivemos uma mensagem de veto do projeto deputada Paulinha, que trata da ampliação da idade para concessão de benefício, aquela pensão em caso de gestação múltipla. Nós falamos na semana passada, aqui no Conecta, que o governo mandou um projeto de lei que não só amplia idade, mas muda algumas condições ali desse benefício que é devido para famílias carentes, que tem caso de gestação múltipla, ou seja, onde há mais de três crianças numa única gestação e por isso o veto ao projeto da deputada, que tratava do mesmo assunto praticamente, foi mantido pela Comissão de Constituição e Justiça, porém ele vai ser deliberado aqui em plenário e é provável que seja mantido, Suelen, porque o propósito da deputada está sendo alcançado nesse projeto que o Executivo mandou. E teve uma outra mensagem de veto, Marcelo, que é relacionada à questão dos medicamentos de um projeto do deputado Ismael dos Santos, do PSD, que é para que as pessoas, aqueles pacientes que recebem ou que pegam medicamentos continuamente, medicamentos de uso contínuo, no caso diabetes, enfim, pressão alta, as pessoas recebam no celular quando aquele medicamento, aquela medicação específica chegou ao postinho de saúde. Esse foi vetado pelo governador do Estado e veio de novo para cá, né, Marcelo? E nesse caso o entendimento da CCJ foi diferente, ou seja, a CCJ, por meio do relatório do deputado Milton Hobbes, que foi o parecer dessa matéria, ele propôs a rejeição do veto, ou seja, que aqui no plenário os deputados rejeitem e transformem isso em lei. Essa iniciativa, como a Suelen disse, visa dar mais praticidade para quem depende desses medicamentos e às vezes vai no posto de saúde ou vai na farmácia, chega e não tem o remédio. E aí a pessoa seria informada por meio de um celular cadastrado quando chegasse o remédio para que ela não perdesse a viagem e fosse buscar o medicamento. A gente volta a falar de projetos de lei, de aprovações, discussões que aconteceram na manhã desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mas agora a gente vai dar uma paradinha porque nós estamos recebendo aqui o Rony, que é o gerente aqui das redes sociais do Parlamento Estadual e que está acompanhando tudo o que acontece ali no Facebook, Instagram, Twitter da Assembleia. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais da Assembleia Legislativa e também pela TVA. Sempre aqui no Conecta a gente destaca aí a atuação dos deputados que acompanham a Assembleia Legislativa também nas redes sociais. Hoje a gente traz um post da deputada Ana Campanholo, que também participa da CCJ, relatando alguns projetos e também analisando. A deputada no post, ela dá três exemplos aí sobre mensagem de veto, um projeto de lei que é de autoria dela e também sobre rejeição e a importância da CCJ, qual que é a atuação aí de um deputado nessa comissão, especificamente sobre o projeto de lei da deputada, que trata aí de uma semana de conscientização sobre a atuação dos educadores nas escolas e também limites éticos dessa profissão. Esse projeto de lei foi para diligência. A diligência é quando algum órgão do Estado, por exemplo, a Secretaria de Educação, opina sobre propostas que tramitam aqui na Assembleia Legislativa. Então, se você quiser saber mais sobre a atuação da deputada Ana Campanholo, é só seguir lá o arroba anacampanholo no Instagram para conferir a atuação dela. Isso, Ellen, deixa eu te perguntar uma coisa. Você deve conhecer aí, com certeza, alguma pessoa com deficiência, né? E também a gente tem aqui na Assembleia a atuação forte de uma comissão específica para esse público que vem ao longo de alguns anos aí aprovando ou propondo algumas matérias para ampliar o direito dessas pessoas. E a gente lançou uma enquete nas redes sociais sobre um projeto de lei que pretende levar para as delegacias da mulher e do adolescente um atendimento específico para esse público. Suelen e Marcelo, é um projeto de lei do deputado doutor Vicente Caropreso, que também está na CCJ tramitando aí, aguardando parecer, né? E a gente foi lá e buscou a opinião dos nossos seguidores. Está previsto uma equipe multidisciplinar de libras, a própria acessibilidade para essas pessoas nas delegacias. O deputado doutor Vicente traz essa proposta para o parlamento e nas redes sociais, toda semana a gente tem as nossas enquetes lá perguntando qual a opinião dos nossos seguidores sobre as propostas que tramitam, porque afinal de contas os deputados também estão ligados lá nas nossas redes, ouvindo a nossa população, a sociedade catarinense, para melhor ter subsídios aí para as propostas de lei. Então, a gente convida a todos para participar lá da enquete. É só acessar o arroba assembleia, esse sem todos os canais que a gente está lá. Está certo, Rony. Obrigada. Uma boa tarde e bom trabalho aí no restante do dia. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Daqui a pouco está começando a sessão ordinária. Você pode também acompanhar pelo nosso canal do YouTube ou pelo canal da TV Aula, na TV aberta, a sessão ao vivo, todas as discussões, a apresentação de projetos, a apreciação de projetos da ordem do dia. E por isso, até vou falar rapidinho com o Marcelo sobre o que está previsto para o dia de hoje, antes que comece aqui a sessão. Marcelo, nós temos alguns projetos previstos para a ordem do dia desta terça-feira, né? Suelen, nós temos um projeto do deputado Kennedy Nunes, que trata sobre o direito dos animais. É um projeto que autoriza o transporte de animais de pequeno porte por seus tutores, por seus donos, em veículos de transporte de ônibus coletivo, veículos leves sobre trilhos, trens, metrôs. Nós não temos metrô aqui em Santa Catarina, mas a lei, ela é ampla, né? Ela autoriza, de certa forma, o transporte de animais de pequeno e médio porte nesses veículos de transporte coletivo. É um projeto do deputado Kennedy Nunes, é um dos que será votado esta tarde, ou melhor, está previsto para ser votado nesta tarde aqui na sessão que começa às quatro. A sessão começa às duas, mas a votação começa às quatro. É, exatamente. Dentro da sessão tem horários determinados e às quatro horas da tarde, exatamente, começa a chamada ordem do dia, que é aquele momento que os deputados apreciam os projetos que devem ser votados, né? Por maioria, no caso, em aprovação ou por minoria, o projeto é rejeitado. Aqui na Assembleia Legislativa, em parceria com a Escola do Legislativo, nós teremos aí nos próximos dias um curso relacionado, o Rony estava falando sobre as pessoas com deficiência, um curso relacionado às pessoas que atuam, que trabalham, que lidam, que convivem com pessoas portadoras de autismo, né, Marcelo? É um curso que começa dia 29 de outubro, ou seja, daqui a três dias e segue até o dia 3 de dezembro. Isso, é um curso totalmente online pela plataforma Zoom, que vai ser oferecido pela Escola do Legislativo, o deputado Lício Maro da Silveira. É um curso sobre ABA, que é a análise de comportamento aplicada. Na realidade, é um termo em inglês que foi traduzido e a sigla é ABA. O que é essa análise de comportamento aplicada? O objetivo do curso é capacitar os professores que lidam com alunos da educação especial para que eles estejam preparados para promover, planejar e socializar aos alunos as habilidades que foram conquistadas ou incluídas no currículo adaptado, que é aquele currículo voltado para alunos com deficiência, no caso específico aqui estamos falando de autistas, e é um curso que é gratuito. As pessoas interessadas podem fazer a inscrição no site da Escola do Legislativo, escola.alesc.sc.gov.br. O curso começa dia 29 e terá aulas nos dias 5, 12, 19 e 26 de novembro, terminando no dia 3 de dezembro, o dia todo, das 8 às 17 horas. É uma forma de capacitar a Escola do Legislativo auxiliar na capacitação de professores que trabalham em sala de aula com crianças que têm o autismo. É importante salientar que como se trata de um curso online, você que não é da área da educação, mas que convive, ou que atua, ou que queira conhecer, às vezes o pai de um aluno com autismo, ou alguém que atua com crianças com autismo, pode acompanhar, basta se inscrever lá no site, pode acompanhar, participar dessa revisão que eles vão fazer aqui, que vão proporcionar para vocês. A gente tem uma entrevista rapidinha do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Mauro de Nadal, do MDB, falando sobre a importância deste curso. Tenho andado por toda Santa Catarina e tenho percebido que falta conhecimento de métodos para poder orientar o professor para ele trabalhar estes temas tão importantes com as pessoas, principalmente quem tem o espectro autista. É um tema que a gente consegue buscar conhecimento somente em cursos internacionais e o parlamento, então, neste momento, tenta levar esta oportunidade para os professores, para que o professor de Santa Catarina conheça, aprenda tudo o que tem de melhor em técnicas para poder trabalhar este aprendizado com essas pessoas especiais. E acompanhando a movimentação dos bastidores aqui do plenário da Assembleia Legislativa, o Marcelo teve acesso agora, acabou de ser colocado aqui, né, a ordem do dia, o expediente desta terça-feira, da sessão desta terça, e tem mais um projeto, é isso que deve entrar na pauta, Marcelo? É um projeto que, na realidade, ele entrou em tramitação, ele foi enviado pelo Poder Executivo, entrou em tramitação hoje aqui na Assembleia, institui o Bolsa Atleta de Santa Catarina. Era um projeto que, inclusive, foi tratado muito por cima, numa sessão solene, em homenagem, sessão especial, perdão, em homenagem aos atletas que representaram Santa Catarina nas Olimpíadas de Tóquio, nas Paralimpíadas de Tóquio. O objetivo do governo com esse projeto é oferecer um incentivo para que os atletas não precisem tanto se preocupar em trabalhar e possam se dedicar na sua preparação, na modalidade para qual eles competem. Nós não temos ainda detalhes dos valores, de como vai ser condicionado, certamente, no decorrer da semana. A gente vai conseguir trazer aqui, ao longo da semana, nas redes sociais, na agência, né, Marcelo? No próprio Conecta, a gente vai informar sobre esses valores. E tem um outro projeto, Suelen, que esse aqui interessa a parte da pecuária, porque ele fala sobre o ingresso de bovinos e bubalinos no estado de Santa Catarina. A gente sabe que Santa Catarina é conhecida nacionalmente, internacionalmente, pelo seu estado sanitário, sem a necessidade de vacinação de febre aftosa. É um estado que conseguiu, graças... Ficar livre da febre aftosa, né? Graças a um trabalho que envolveu o setor produtivo, o governo, ficar livre dessa praga que realmente, quando ataca... Prejudica muito, né, a cadeia produtiva. Rebanhos, é prejuízo na certa. E também não temos mais detalhes sobre esse projeto, mas no decorrer da semana, nas nossas mídias sociais, na agência e aqui, no Conecta, a gente vai trazer informações sobre ele. Como eu falei, o Marcelo acabou de ter acesso a essas informações que estão chegando no Parlamento Estadual agora, neste momento. A gente traz em primeira mão para vocês, mas dentro do Conecta, no site, alesc.sc.gov.br e nas nossas redes sociais, você vai ter esses valores da Bolsa Atleta, essas mudanças ali, da questão da pecuária. E o Marcelo esteve cobrindo, nosso jornalista aqui da casa, um evento que aconteceu em Joinville, né, Marcelo? Que tratou da questão de novas regiões metropolitanas, mas aí para a região norte do Estado, é isso? Isso. Ontem à noite, nós tivemos uma audiência pública sobre um projeto de lei complementar da deputada Paulinha, que está em tramitação aqui na casa, que trata da criação de três regiões metropolitanas no Planalto Norte e no Norte do Estado. Região de Joinville e Guaramirim, região de... Perdão, Joinville e Araquari. Jaraguá do Sul e Guaramirim e Canoinhas e Três Barras. Esse projeto foi trazido por uma comissão que era presidida por um vereador de Joinville, o vereador Lucas Souza. E no encontro, foi tratado como que funcionariam essas regiões metropolitanas. Porque uma das preocupações é que, de repente, para você viabilizar essas regiões, você precisaria criar novos cargos, novos órgãos públicos, inchando o Estado. E o vereador Lucas Souza, que foi o presidente dessa comissão que propôs esse modelo de região metropolitana, afirmou que não haverá necessidade, conforme esse projeto em tramitação da Assembleia, de se criar novos cargos. Porque a gestão das regiões metropolitanas ficará sob responsabilidade... Aliás, com o apoio técnico, melhor dizendo, o apoio técnico, administrativo, das associações de municípios que já são constituídas. Santa Catarina tem 22 associações, são várias, né? Anvi, Amave, Amuresque, Amurel, espalhadas por todo o Estado. Então, essas regiões seriam geridas com o apoio dessas associações, sem a necessidade de criar cargos novos, uma estrutura nova no Estado para manter a região metropolitana. O projeto está na Comissão de Transportes, é a última comissão que vai ser avaliada. Essa audiência partiu da Comissão de Transportes, o deputado João Amin, que é o presidente da comissão, para justamente ter uma opinião, escolher opiniões sobre qual seria o melhor destino para esse projeto. A expectativa é que ele seja votado ainda este ano aqui na Assembleia Legislativa. E outra discussão importante que deve acontecer e deve rodar o Estado de Santa Catarina é sobre a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. A gente já contou para vocês, existe uma comissão montada aqui na casa, que vai acompanhar quem preside essa comissão, é o deputado Valdir Cobalchini, no MDB. Eu acho que a gente tem as datas aqui, vamos rodar para vocês isso aí. Chapecó, dia 28 de outubro, Concórdia, também no dia 28 de outubro. Já no dia 29, as cidades de Lages e Rio das Antas. No dia 11 de novembro, Rio do Sul e Joinville, no norte do Estado. Dia 12 de novembro, a audiência acontece em Isara. E dia 18 de novembro, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, às 10 horas da manhã. Marcelo, é importante salientar que esse código que hoje existe em Santa Catarina foi pioneiro no país, a época em que ele foi aprovado. Mas, obviamente, já faz muito tempo, ele tem que sofrer algumas atualizações. É um código que já completou 12 anos, a questão da legislação ambiental é dinâmica, a ocupação das cidades também. E existe uma preocupação por parte da Assembleia Legislativa no sentido de garantir que o código ambiental, ao mesmo tempo que proteja a questão do meio ambiente, possibilite que haja uma proteção também ao setor produtivo. Afinal, aqui em Santa Catarina, a gente tem uma característica de muitas propriedades rurais ocuparem áreas próximas à margem de rio ou mesmo em morros, que complica a situação se você aplicar friamente a lei. Ou seja, nós teríamos muitas propriedades rurais, propriedades pequenas, propriedades de agricultura familiar, inviabilizadas com uma aplicação rigorosa da lei. Portanto, o Código Estadual vai encontrar, essa revisão do Código Estadual é com esse objetivo, de criar condições para uma revisão que não só proteja o meio ambiente, mas também possibilite que essas famílias, essas pequenas propriedades permaneçam onde estão. Importante salientar que as audiências públicas, elas são abertas ao público, você pode participar. Lá no site da Assembleia, também nas nossas redes sociais, estão as datas e as cidades. Você que é produtor ou você que não é produtor, mas que tem uma área ambiental, ou que tem interesse em saber como vai funcionar essa questão agora em Santa Catarina, com essas novas adequações, você pode participar tanto de Chapecó, Joinville e Florianópolis. As datas estão nas nossas redes sociais e também no site da Assembleia Legislativa. A gente vai encerrando a edição do Conecta desta terça-feira por aqui. A sessão ordinária já deve estar começando, os deputados já estão se posicionando. Continue acompanhando a programação da TVA, seja pela TV, seja pelo nosso canal do YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho